O cacique João Santos e lideranças concordam e querem que seja realizado o procedimento de georreferenciamento da terra indígena, com a colocação de marcos e placas. Nós estamos esperando, aguardando eles, que agora a justiça viu que nós temos o direito de reaver esses marcos, a demarcação da aldeia inteira, então a gente tem que aproveitar. A gente quer a demarcação, então vamos retomar aqueles pedaços que foram invadidos, que pertencem a nós, para ir colocando essas crianças que estão vindo hoje. Então é isso que a gente quer, a demarcação, vamos retomar o devorto que era nosso. 19 de abril é celebrado o Dia do Índio no Brasil. Na data, mais de 100 indígenas realizaram um manifesto em uma área de terra, em Mangueirinha, que segundo as lideranças pertence à reserva. Depois do protesto, eles denunciaram que desde os anos 90 estão sofrendo com a ação dos fazendeiros, que segundo eles, já invadiram mais de mil hectares de terra da aldeia. E nós estávamos reivindicando o que é nosso, se fosse do agricultor, não ia lá, mas nós fumamos porque nós temos certeza que é nosso, não só aquele pedaço, mas na aldeia inteira, em roda da aldeia, tem bastante pedaço grande, que está dentro dos limites da nossa aldeia. Nós já estivemos historiando todos os documentos, então esses documentos deles que eles têm, não constam no Instituto de Terra do Paraná, então se constam como terra indígena. Então nós vamos correr atrás também do documento originário da terra, original da terra, a moda da Inormishim. Nós temos tudo, nós temos mato, temos documento, essa nossa terra que ela é escriturada, essa terra que ela não foi assim doada, ela foi ganhada pelos nossos avós, comprada, comprada, né, a troca de serviço dos nossos avós, dos avós, dos avós, né, e então nós, existe a escritura da terra no nome dos avós. Após a denúncia, o Ministério Público Federal solicitou a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, através de um despacho assinado pelo procurador Walter José Matias Júnior, com urgência, a demarcação dos limites físicos da área indígena. Segundo as lideranças, o propósito é ter a área de volta de forma pacífica. O que a gente espera, né, que não venha a acontecer atrito nenhum, né, como já aconteceu, né, que perdemos na época aí, um grande líder nosso, né, e então a gente espera que a gente consiga tudo pacificamente, né, sem atrito nenhum, para que ninguém venha tomar prejuízo. E aí